Valentino Sobrinho E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô Valentino Sobrinho E já acordei em São Paulo Gente, tá um sol lindo, graças a Deus Pra... É, eu não vou falar agora Deixa eu estar no carro que eu vou contar pra vocês, gente Eu tô muito animada E eu tô no Instagram, um fan club, gente Fez uma montagem de mim A música é a que eu vou cantar do mundo ideal, cara E eu fiquei tipo assim Gente, como a gente nem contou pra onde a gente vai A música, a gente não contou nada Até agora Olha como ela tá linda A gente tá até sonolenta porque são 6 horas da manhã A gente tá se arrumando porque a Valentina vai pro SBT Gente, primeira vez, né filha? Ai, Deus, é maravilhoso A Valentina já escovou os dentinhos, agora ela vai, ó Pentear os cabelos, que tá embolado Tem uma baguncinha aqui de roupas O que que você quer? A escova A escova Eu já dei na sua mão, querida Tá vendo, gente? Ó Outra bagunça aqui Cadê a escova? Eu dei aqui Aqui Ó Vai, pega aí Bora, bora lá Fazer uma makezinha Mãe Dá pra vir? Vê se dá pra mim vir aqui Ah, não, já Já vou ajeitando minha cara Mãe, eu posso passar a álcool em todo o celular? De tudo Pode Um pouquinho Eu sei, eu faço bem pouquinho Bem rapidinho e basiquinho Porque você vai se maquiar lá Eles vão maquiar, fazer penteada Não, eu sei, só vou passar isso daqui A Valentina não vai se apresentar com essa roupa, né Valentina? Mas eu acho que não, né gente? Lá tem o figurino todo Lindo Bom, com essa roupa você já é linda, né? Porque essa roupa é linda Só que tem que ser do personagem Eu já vou encontrar de cara o vovô Raul? Acho que não, né? Ué, já contou? Ah, é só colocar o pin, gente Gente, a Valentina contou sem querer Sim, mas a minha mãe vai colocar um pin Pra ninguém te contar Você vai colocar um pin nisso daí? Tá bom, mãe? Fiquei bom, palhaço Deixa eu ver Não, tá? Não, tá bom A pancada do grave vai te dominar Que eu sei A sequência desse flow Vai te deixar... Estão saindo E como a gente é chique A gente... Nossa porta é de senha Bora, vida Bora, vida Ai, eu tô nervosa Ai, Deus Vai com a gente Tá nervosa? Muito Muito, filha Gente, eu vou enxergar Vou enxergar Vou enxergar Sempre que eu realiza o sonho Bandinha É joia, né? Sim Isso Gente, agora estamos aqui no SBT Vamos lá que a gente tem que passar ali na recepção É aqui ou ali? Não sei Acho que é aqui Ah, perdidas Perdidas no SBT, gente Ela tá aqui, não se aguenta Não se aguenta Meu Deus do céu Meu avô não sabe Tem muita gente que não sabe E eu quero perguntar pro avô A gente vai postar agora no Instagram É Aí vamos falar onde a gente tá Ai, meu Deus Será que ele chora, chora? Ai, o vovô? Com certeza Ai, meu Deus Tem que sorrir Ih, caramba Como é que vai? Não dá o tamanho, filha Vou ter que te pegar no corpo Gente A cabeça da Valentina Não coube Ai, a gente tirou foto do pessoal de trás Ela tá chateada Ô, vida Não teve problema, não Não tem problema Tadinha A gente foi botar a foto dela Ai, sem querer, apertei Ok Ao invés de apertar Cancelar pra tirar uma foto de novo Chateada no SBT Pelo menos tu tá chateada no SBT Filha, vai chegar uma van Pra levar a gente lá pra cima Chegou a van Pra Valentina não andar a pé A gente vai entrar na van aqui Pra subir Quer vir no fundo da van, gente Meu Deus Mais difícil Deixa eu sentar aí Do lado da janela Minha filha, dois segundos Chega lá Dois segundos Eles tem uma estrelinha Silva Bravanel Tirulipa Virgínia Oi, seu chique Ai, meu Deus Olha isso, vida Do Silvio Santos Ai, meu coração doeu agora Ai, Jesus amado Galera, a gente desceu aqui Só pra tirar uma foto Com aquele símbolo ali, ó Do SBT Que é lindo demais Vamos postar lá no Instagram Pra gente falar Pro pessoal do Instagram Que a Valentina tá aqui no SBT, galera Acabamos de fazer a foto Ficou linda A gente procurando O matinho do SBT, gente Ai, agora A gente subindo Acabei de ver Que a gente tava do lado, ó Daquele ali Que é bonito também, né? Eu sempre vejo Os famosos Aqui no SBT Andando nesse corredor Ai, que emoção Olha, e você tá acreditando nisso? Não Nem eu Sejam bem-vindos No meu canal Vai se arrumar aqui Que a Valentina já tá linda Mas ela é uma personagem hoje Né, Valen? Ai, qual será, hein? A gente já falou? Já Ah, é Estou aqui com dois participantes experientes Já vieram três vezes e duas vezes, gente E agora ele vai contar como eles estão se sentindo Oi, gente Aqui quem fala é o Guilherme Viola Estou aqui com a Valentina Um doce de menina Uou Que é uma participação muito boa E é muito gratificante Estar mais uma vez aqui na casa do SBT Só com música caipira Levando a moda, a raiz Pra todas as pessoas Que lindo Você pode dar uma falinha pra gente? Posso? Ou é pedir muito? Não Não? Então vai Ai, meu Deus Enquanto você tá pegando a viola Vamos apresentar a outra participante? Sim Quem é que tá aqui? Tcharam! Eu sou a Yosli E eu tô aqui de novo na casa do SBT Eu gosto muito de vir aqui É muito bom sentir a emoção de estar aqui No palco do Raul Gil Apresentar e mostrar meu talento Ai, que lindo E qual o seu talento? Fala pra gente Eu patino Ai, meu Deus Eu vou te assistir, então Ai, gente Agora ele tá preparado aqui, ó O Gui, ele vai dar uma palinha pra gente Pode ir lá, Gui Ai, com Deus Seja feliz com o seu amado Muito sofre por te amar Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Posso ajudar Uhul Palmas, galera Agora a gente vai ver vocês lá no palco de novo, tá bom? Eu tô um pouquinho nervosa Não dá pra perceber Olha o pé Agora, gente Eu vou fazer a minha mente e o meu cabelo Mas só que eu não vou poder mostrar Mas vocês vão conseguir ver Lá no programa Vovô Raul, gente Dia 30 de novembro Olha Aí aqui vai começar, gente A maquiagem Valentina vai ficar Vai virar jasmini De novo, né, Valentina? É Vem Eu não quero sair do palco, não, gente Foi um ensaio só, Jesus Agora só a Vera, Valentina Já era? Gente, já me apresentei tudo Eu quero deixar aqui um beijão, por favor, Raul Os juradinhos, gente Eles foram muito ligadinhos E muito fofinhos, galera E esse programa vai sair dia 30 de novembro Só falta um pouquinho Sim, rapidinho chega E é no SBT, galera No programa do Vovô Raul Gil, tá? Sim Foi incrível Foi muito divertido Foi melhor do que eu esperava, gente Ai, que legal A mamãe quase desmaiou Assistindo, sério Eu fiquei assim Meu Deus, se eu desmaiar aqui Eu não vou assistir nada Ai, vou ter que esperar dia 30 de novembro Pra ver Oi, lindo Filha, parabéns Você arrasou muito E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixar um like Que é no meu canal No meu Instagram E no meu canal Beijo, beijo E like Beijo Like Beijo Vamos curtir Compartilhar Tchau!